Fala família Boleiragem, quem aí quer ser um campeão? Já chega deixando aqui nos comentários, hashtag quero ser um campeão Quem viu aí a playlist que eu montei dos segredos dos campeões com dicas avançadas e estratégicas Tá muito bem já pra essa temporada do Cartola Hoje o vídeo é na prática, tá? Vou trazer aqui boas opções pra vocês e mostrar como eu analiso a rodada Mas antes disso, segue nosso Instagram aqui, arroba Boleiragem Team Pra tu ter um contato diário comigo, eu vou estar sempre trazendo dicas ali pra vocês Vou soltar algumas estatísticas free lá, que alguns scouts que eu fiz Vou selecionar alguns e jogar lá pra vocês gratuito, beleza? Bora aqui pro vídeo então, sem enrolação, show! Então galera, como eu já disse, eu não tenho o intuito de trazer um time aqui pra vocês, tá? O Davi vai trazer, vai falar na live e tudo mais, um time pro canal Mas o meu intuito mesmo é te ajudar a escalar e entender como o mecanismo do Cartola funciona Como você pode melhorar o seu poder de análise, beleza? Vamos começar aqui com goleiros, tá? Separei aqui três nomes interessantes pra gente fazer umas análises Primeiro deles, é o goleiro que a maioria tá aí escalando, Diego Alves Eu vou mostrar aqui pra vocês uma tabela agora, tá? Tem quatro quadrantes aqui nessa tabela, temos quatro quadrantes E é com isso que eu costumo fazer minhas análises Eu vou focar em jogadores do quadrante 2 e quadrante 4 Quadrante 2 são aqueles riscos calculados São aqueles jogadores acima de 10 cartoletas Que tem tendência a pontuar bem Mas esses são poucos as peças que eu vou usar no meu time A maioria, grande parte, vão ser o que eu chamo de jogadores unanimidade São aqueles caras baratinhos, abaixo de 10 cartoletas Que tem a tendência a valorizar e a pontuar O Diego Alves seria um jogador quadrante 3 Quadrante 3 é aquele cara pechincha Que tá barato, mas que talvez não tenha chance de pontuar Não tem uma pontuação muito certa na rodada, tá? Por que que eu digo isso, galera? Se você tá acompanhando números e estatísticas Você vai acabar descobrindo Que o Cruzeiro, ele é o melhor ataque do Brasil em média Ele tem uma média aí por jogo de 2.2 gols por jogo Ou seja, é um ataque que costuma marcar 2 gols por jogo em média, galera Isso é uma média muito alta Imagine se esse dado estatístico acontece no jogo do Flamengo Então o Diego Alves poderia tomar até 2 gols É claro que estatística nem sempre vai acontecer Exatamente o que tá na estatística Mas já é um alerta pra você, beleza? Porém, se tu for analisar O Diego Alves também foi vazado Tirando o último jogo contra o Vasco Que foi 2x0 pro Flamengo Ele foi vazado nos últimos 3 jogos antes do jogo do Vasco Então ele tomou gols em todos esses jogos Jogando em casa Inclusive, um dos jogos foi pela Libertadores O Flamengo tinha um jogador a mais E mesmo assim foi vazado, tá? Então, isso é um dado também pra tu tomar um pouquinho de cuidado E analisar melhor essa opção do Diego Alves Porém, o que conta a favor dele como ponto positivo A gente tem o fato que em média ele tá bem legal pra DD, tá? Até separei um dado aqui, eu vou olhar minha colinha De alguns scouts que eu analisei do Diego Alves Ele tem em torno de uma média de basicamente duas defesas difíceis por jogo É um número bem legal aí pra ele Que mesmo se ele, caso, tomasse um gol Se ele mantesse essa média de duas a três DDs Ele acabaria pontuando bacana o suficiente pra ele valorizar Então, Diego Alves seria uma pontuação Seria uma opção mais pra tu visar a valorização mesmo, tá? Claro que ele pode pontuar e tudo mais Só que, como a gente analisa antes do jogo acontecer Eu não sou vidente Mas, com as análises estatísticas Esse jogo não tá tão, assim, bacana pra ele, tá? Tá um pouco mais arriscado Agora, vamos analisar aqui outro goleiro que eu separei Goleiro Santos, do Atlético Paranaense O Santos fez três jogos em casa esse ano Não foi vazado em nenhum deles Inclusive, em alguns, ele acabou fazendo defesas O que torna aí o Santos uma ótima opção Vai pregar um Vasco que vem num mau momento Vem de uma... Perdeu o título aí Perdendo os dois jogos por 2x0 Jogando muito mal O Vasco já não vem bem, já faz um tempo, tá? Apesar de ter se classificado aí na Copa do Brasil É um time ainda instável Desde o ano passado Já não é de hoje Essa instabilidade do time Então, pode ser que pese aí o fator do bom Ótimo momento do time do Atlético Paranaense Que ainda não foi vazado em casa Com a equipe titular, tá? Então, pode pesar aí esse fator E o Santos se tornar uma ótima opção Tá barato também Oito cartoletas Tá valendo Ele seria o jogador do quadrante 4 aí Seria um cara barato Que tem alta tendência a pontuar, tá? E a outra opção que eu separaria aqui pra vocês Paulo Vitor do Grêmio Também na mesma pegada aí do Santos Chance de SG, tá? A zaga do Grêmio é a melhor do ano Até aqui Só são 5 gols sofridos Até em média É a melhor defesa Então, é um dado muito positivo Pesa a favor do Paulo Vitor E ele é um cara que em média de defesa difícil Tá na mesma pegada do Diego Alves Também de 2 a 3 defesas, tá? Se tu quer ter acesso a mais dados como esse Dados completos de todos os jogadores Basicamente aí Da primeira rodada Eu te indico fortemente a conhecer nosso trabalho Clica no link aqui Conheça nosso programa de sócios Eu quero te proporcionar uma experiência De um verdadeiro campeão, tá? Tudo que eu aprendi nesses 4 anos Você vai aprender aí Em 2, 3 meses Vai ficar um verdadeiro mito, tá? Lá tem tudo completo As análises que eu fiz Scouts dos goleiros De todas as posições Mas Se tu não tá interessado também Tranquilo Eu vou postar alguns dados lá no Instagram, tá? Seguindo aqui Agora vamos pra lateral, galera Então vamos lá Pra lateral a gente tem 3 opções bem bacanas Que eu separei pra vocês Fagner, Guga E Thiago Carleto Todos tem pontos fortes E pontos fracos, tá? Começando aqui pelo mais barato deles Fagner Fagner tem uma média de RB Muito boa no ano, tá? Eu fiz alguns scouts dele Tá com uma média de RB Bacana mesmo Porém A zaga do Corinthians Tá meio instável aí no ano Não é aquela zaga segura De antigamente Que a gente tava acostumado a ver O time tem sido vazado Na maioria dos jogos aí Então É um fator que pesa um pouco Contra o Fagner Joga fora de casa Então pode ser que faça algumas faltas Erre alguns passes Perca SG Então O único fator positivo Que vai pesar pra ele aqui É uma alta média em RBs Beleza? Segunda opção Que eu separei Guga O Guga tem se destacado Recentemente Ganhou uma posição de titular Aí do Atlético Mineiro Foi um dos maiores investimentos Aí do clube Pra temporada É um cara que eu tô gostando bastante Assisti alguns jogos dele Tá muito interessante Contra o Cruzeiro Foi muito bem E se o Cazares não jogar O Guga bate escanteio Então É um fator bem legal Que também pesa A favor do Guga Pode ser que tenha chance de SG A zaga do Galo Também não é uma das mais seguras Mas é um dos times aí Da rodada Que mais tem a tendência A sair com SG Então quem sabe aí O Guga possa sair com SG E o último aqui Carleto É um Sempre foi um destaque No quesito finalização Tá Se tu lembra da época aí De Curitiba De Atlético Paranaense Sabe que ele é uma verdadeira arma ali Batendo falta Ele já dominou ali As bolas paradas do Ceará Se tu pegar os melhores momentos aí Da maioria dos jogos Vai ver lances do Carleto Batendo falta Então É bem interessante pra rodada Quem sabe saia com SG Também tem uma remota chance Mas a zaga também do Ceará Não é uma das mais seguras Os três tem chances de perder SG E cada um tem as suas características bacanas Que a gente pode analisar Como ponto positivo Beleza? Faça a sua escolha Que eu tenho certeza Que um desses três Se tiver no seu time Já tá muito bem pra rodada Bora aqui agora Pra nossa zaga Agora bora aqui Pra nossa zaga galera É Separei três nomes aí Também interessantes Rodrigo Moledo É o primeiro deles Vai tá no time da maioria É o zagueiro mais escalado Ao lado do Jeromel O Jeromel Nem preciso citar Pra mim é unânime Tem que ter no seu time Não importa se custa Dez cartoletas Mas Sempre foi mito Indiscutível O Moledo Ele foi um dos melhores zagueiros Mais regulares do ano passado A zaga do Inter Tava bem Estável Naquela época Esse ano Já não começou Com a mesma pegada Tem tomado Uns gols bem idiotas Assim vamos dizer Até contra times fracos Principalmente na Libertadores Se tu for ver O grupo do Inter É um dos mais fracos Tem o River Que foi o campeão No ano passado Mas porém Palestino E o outro time lá Que eu não me lembro agora O nome Não me veio a cabeça Mas não São times muito fortes Tá E o Inter acabou sendo vazado Principalmente em casa Por esses times Tem vacilado Um pouco lá atrás Pega a Chape Que no confronto histórico Contra o Inter Se você pesquisar A Chape tem 100% Em casa contra o Inter Venceu o Inter Todas as vezes Que teve esse confronto Lá em Chapecó Então A chance do Rodrigo Molero Perder o SG É bem grande Então É bom você analisar esse dado Separei aqui também O Léo Pereira Um zagueiro que está Se destacando bastante No Atlético Paranaense Gostei muito Da parte ofensiva De armação Do Léo Pereira Ele é um cara Que costuma subir Bastante ao ataque Tá fazendo muito Cruzamento Na área Então pode ser que Pinte alguma assistência No quesito ofensividade E no quesito RB Também ele está bem legal Então vale a pena Você dar uma analisada Nele E separei também Como terceiro nome Arboleda Do São Paulo É o mais caro deles Custa nove cartoletas Eu sei que é um pouco Arriscado Porém a zaga do São Paulo Está se mostrando Ser uma zaga Bem segura Em alguns jogos Principalmente Quando joga em casa A fase do Botafogo Não é tão boa Não sei como o time Vai se portar Está parado Por um bom tempo Está treinando Então não sei Se o momento do time Vai melhorar Mas Se for analisar Em números mesmo O Botafogo Não está tão bem assim E o São Paulo Pode ser que Tire um bom proveito disso E o jogo aéreo Do Arboleda É muito bom Se tu também Pegar melhores momentos Vai ver que em todo jogo Ele tem alguma chance De gol De cabeça Então quem sabe Saia nesse jogo Então fique de olho Também no Arboleda Beleza? Dito isso Bora para o meio campo E ataque aqui então Para fechar esse vídeo aqui E trazer Algumas opções Aqui bacanas Para ver se vocês Pegam esse instinto De análise mesmo E comecem a mitar Como um verdadeiro campeão Tá galera? Três nomes legais Para o meio de campo Um Na verdade são dois A primeira opção Os dois meias do Grêmio Alisson e Jean-Pierre Os dois custam a mesma coisa Vai ficar até o critério Escolher um dos dois O Alisson vem Machucado Vem de uma lesão Está recuperando Agora Ainda não tem Muito parâmetro Para analisar O Alisson Ele ficou fora De alguns jogos Importantes Da Libertadores Jogos de gauchão Eu não costumo Analisar tanto Para mim Não é um nível Bacana de se analisar Costumo analisar Mais da Libertadores Mesmo E o Jean-Pierre Tem sido aí Um dos destaques Do Grêmio No ano Está marcando Bastante gol Está dando assistência E quando o Luan Não joga Ele bate falta Também Que é um critério Bem positivo Para ele Segundo nome aqui Bruno Guimarães Fica de olho nele Custa 10 cartoletas Eu sei Mas na Libertadores Ele tem se destacado Bastante Já tem dois gols No ano E uma assistência Em três jogos Em casa Pela Libertadores É um garoto Que tem se destacado Desde o ano passado E esse ano Promete ser bastante efetivo Para a equipe do Atlético E também Para o Cartola Beleza? E como terceiro nome Vou separar Para vocês O Luan Do Atlético Mineiro Esse está como dúvida Mas se jogar Uma ótima opção Está se destacando No quesito Assistência Já são sete No ano Fiquem de olho no Luan Que ele está sendo Bem participativo No ataque do Galo Também sofre falta Finaliza gol Rouba bastante Bola São critérios Também Bem positivos A favor dele E o quesito Dele está barato Também É muito bacana Bora aqui Para o ataque E fechar o vídeo Que já deu Bastante tempo Separei três nomes Para vocês Arthur do Bahia Rony do Atlético Paranaense Antônio do São Paulo Três destaques Aí no ano O Arthur do Bahia Baratinho Quatro cartoletas Está emprestado Para o Bahia No Palmeiras No Palmeiras Estava se destacando Se destacou muito No Londrina Também E no Bahia Está se destacando Também Ele está sendo Bem participativo Está dando Muita assistência Marcou alguns gols Também no Campeonato Baiano Está batendo Escanteio Então é bem bacana Tu analisar isso Já o Rony Do Atlético Paranaense Tem scouts Muito positivos Para a Cartola É um cara rápido Sofre bastante falta Finaliza muito Jogador muito agudo Está baratinho Joga em casa A tendência Que o Atlético Ataque muito Quem sabe O Rony marque Até um gol Então vale muito a pena Ter no seu time E para fechar Aqui o Antony Um dos destaques Do São Paulo Subiu recentemente Da base Já se firmou Como titular Tem sido o principal nome Ali do ataque Fez gol na final Inclusive contra o Corinthians Um golaço Tem características Muito boas Para a Cartola Sofre muita falta É habilidoso Chuta gol E também contra o Botafogo Vai ter chance Quem sabe Marque um golzinho também E vai valorizar Bastante Tá galera Então são essas opções Se você curtiu Deixa o like Se quer aprender mais Clica aqui no link Conheça nosso programa De sócios Corre lá no Instagram Também Em breve A gente tem mais vídeos Vai ter live Essa semana Espero que vocês tenham curtido Que eu tenha agregado O valor para vocês Que é o mais importante Tá Grande abraço E boa rodada Galera Tchau 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 Tchau